Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Oi meu amor! Como que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem, e você? Então tá bom, o importante é estar bem. É verdade, 14h59 agora nesse momento. Claro. E nós estamos indo onde? Aonde? No Mercadão. Pra quê? Pra comprar camarão. Olha camarão! Comprar um punhadinho de camarão, gente. Esse daqui tá desejando o camarão daquele. Agora vamos torcer e rezar pra que tenha, né? Queijo, queijo, queijo de fritar pra comer na pipoca. Aquele queijo da pipoca. Ah, é aquele lá que você tá com vontade de comer? É aquele lá. E aí depois nós vamos lá no mercado. Lembra que eu fiz a listinha ontem, né? Vamos ver. Você pegou a lista? Peguei, tá aqui no meu bolso. Ah, tá vendo? Tá aplainando aí, ó. Ah, é verdade. Que é a calçada, né? E a entrada, ó. Então, aí nós vamos lá no mercado depois na volta. E vamos tentar comprar aquilo lá da listinha, né? Igual a minha mãe. Minha mãe falou uma coisa, é verdade. Depois que ela assistiu o vídeo de ontem, ela falou Adriano, você esqueceu de colocar o Presto a Barba. E eu tô precisando comprar pelo menos um Presto a Barba. Porque igual eu falei, dura pra caramba. O MyLob mal usa aquilo lá. Mas eu uso, né? Então, assim, já tá até cego o negócio e não corta mais. E tem que comprar, né, gente? Isso. E aí vamos ver quanto que vai ficar. Você acha que vai ficar quanto? Ah, cem reais. Poxa o tempo. Cem reais o quê? A compra? A compra? Não é compra, tá, turma? Igual eu falei. É uma reposição. A gente vai repor só. E hoje tá calor, né? Tá gostoso. Tá gostosinho. Então, gente, vamos... Foi o inverno. É. Mas diz que vai fazer... Não digo frio, mas daquele jeitinho, sabe, gente? É. 22 graus. Hoje é quarta? Acho que é domingo, sei lá. Uma coisa assim. Então, no próximo semáforo eu paro pra gente poder virar câmera pra gente poder passear com a musiquinha que vocês gostam. Aí, antes, gente, deixa eu falar uma coisa. Ontem, quando eu saí de lá do dentista, acho que eu falei pra vocês. Nossa, eu não tô sentindo nada, assim, como se não tivesse feito nada. Ai, galera. Meu Deus do céu. Olha, à noite eu comecei a sentir, assim, já ficar sensível, sabe? A presa e do lado de cá, onde que a mola tá empurrando. E... Mas não é dor. É dolorido, sabe? Não posso triscar meu dente de cima no dente de baixo, porque eu sinto dolorido. Mas é isso, né, gente? Tá movimentando. Então, assim, é assim mesmo. Mas daí o que acontece? Eu ia até tomar agora, ó, de pirônia, acabei esquecendo. Esqueceu? Pensei que você ia tomar. Tá bom. Agora, pra comer... Hoje de manhã, gente, eu fui comer pão. Eu tive que picar o pão todinho, sabe assim? Os pedacinhos pra poder... Porque cortar ele, assim, não tava dando, não. Mas é assim mesmo. Depois acostuma, né? Mas a dentista falou, falou assim, olha, você vai começar a sentir a partir de agora. Vai ficar dolorido e é assim mesmo. Não tá pra dar. Então tá. Se é assim mesmo, então tá ótimo. Então vamos lá. Tchau. 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 E chegamos aqui no estacionamento, aquele lá perto do Mercadão. Prontinho. Então vamos lá. E já estamos, gente, aqui no centrão, né, meu amor? No centro. No centro, olha a nuvenzona. E vamos lá. Ah, é. Sorvetinho. Bora lá ver se tem o camarão. Aí, gente, aqui é o nosso Mercadão. Aqui é o corredor principal. Aí tem essas verduras, frutas, legumes. Fofo, flores. Ai, eu gosto daqui. Peixes, carnes, pastel. Aqui, né, que é o negocinho. Ah, é? O queijinho. Eu acho que já tem, eu vi daqui. Camarão. Ai, tem, gente. Tem o camarão lá, ó. Maravilhoso. Oi, minha linda. Tudo bom? Ah, é. Você me vê 20 reais de camarão, por favor? Tem que tirar um pouco da... Você quer um pouquinho, pinhadinho? É, uns 5 reais. Quanto que tá a Manjuba, moça? É, 28. 28? 28? Ah, uns... 5 reais? 5 reais. É, uns 8 reais pra 5, 8 reais. 5, é. Olha só, gente, quanta coisa maravilhosa. Cultura maravilhosa. O cheiro é top, é. Isso é carne de sol também? Ô, moça, isso aqui é carne de sol? Não. É carne de sol. Ah, carne de sol. Ah, tá. Agora vamos ver o queijinho. Um, com amor, tô com vontade. É esse, né? Ó, tem de 4 e pouquinho. Esse daqui é quanto? Esse é 10. Pode ser esse daqui? Pode ser. Oi, boa tarde. Eu vou querer esse queijinho aqui, olha. Esse pacotinho de 10 reais. Isso. Isso. E é 10. Só isso. Aí, no caso, é só fritar? Só fritar. Tá. Tá bom. Ah, na Air Friday. Ó, não. Que top. Pronto, turma. Já fomos lá, já compramos o camarão e o queijinho. Ah, e compramos manjuba também. Ah, é? Manjuba a gente nunca comprou. A gente ficou na água. Pode salgar. Carreta. E fritar. Que ela é salgada. Daí a gente vai lá e frita. Pra gente poder... Mas será que tem muito espinho? Mas vai ficar crocante. Eu já cozi, mas eu não lembro. Faz muito tempo atrás. Mas fica crocante. Fica bem torradinho, assim. Mas tem que salgar. Porque se não, fica insuportável. Daí não dá pra comer. Então vamos agora lá pro mercado. Chegamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4 e 20 e 8. Acabamos de chegar em casa. E tá aqui, turma. Fizemos, então, a nossa reposição. E peguei o cuponzinho. Pra daqui a pouquinho eu mostrar pra vocês, tá? Quanto que deu. E compramos tudo. Tudo que tava na lista. Igual eu acho que eu falei, né? Vou até deixar aqui em cima, ó. Aí daqui a pouquinho eu já falo pra vocês. E... Tudo que tava aqui na lista. A única coisa que eu não comprei foi a tinta de cabelo. Porque não tinha que eu tô usando. Só tinha três, seis, cinco, vírgula, sessenta, alguma coisa. Mas não tinha somente a cinco. Mas ainda tenho aqui do três. Depois ainda dá pra usar. Mas pra frente eu compro. A caneta nós não compramos. Porque lá não tinha. Então depois o MyLog compra ali. Deixa eu ver o que mais aqui, olha. Arroz compramos. O azeite. Dois quilos de açúcar. Um quilo de farinha de trigo. Um papel toalha. Papel higiênico. Não tinha colocado aqui. Não tinha colocado. Compramos um. Ovo. Compramos uma cartelinha de ovo. Depois eu falo o preço. Foi três e pouquinho. Acho que eu cheguei a mostrar. Macarrão. Molho. Coentro. A mistura. Compramos batata. Aquela batata palito. Eu achei que tava caro hoje. Sabe, gente? Dois quilos. Daquela batata. Tava lá em torno de vinte e oito reais. Compramos um quilo. Suco. MyLog pegou alguns. Creme dental. Peguei um. Sabonete. Pegamos um pacotinho. Margarina. Peguei mais uma de meio quilo. A ração. MyLog comprou hoje cedo. Frango do Rex. Comprei o peito de frango. Um quilo. Dezesseis e pouquinho. Fio dental. Peguei um fio dental. Doze e pouco. Sabonete líquido. E o Presta Barba que eu tinha esquecido. Então, tudo que tava aqui na lista, nós compramos. Aí pegamos mais um. Ah, café. Eu tinha esquecido de colocar aqui. O pó de café. Compramos um pó de café. Entendeu? Que foi aquele brasileiro. Tem aí, gente. Na região de vocês. Que às vezes eu vejo vídeos de outras pessoas também. Que moram, sei lá. No Nordeste. No Norte. E é tão diferente. Às vezes. Algumas marcas, assim. Tem esse café aqui. Eu acho que deve ter no Brasil todo, né? Esse aqui eu não lembro quanto que tava. Mas acho que doze e pouquinho. Doze e pouquinho. Meio quilo. Depois eu vou falar os preços certinho. É... O que mais? Ah, papel toalha. Compramos esse que tava legal o valor. Macarrão eu peguei. Qual que foi o macarrão que eu peguei? Pegamos um penne comum. E um espaguete daquele Granduro, sabe? Ó. O sabonete, esse daqui vem seis. Tava treze e pouquinho. Acho que valeu a pena. Né, meu amor? É isso aí. Você vai jogar água lá no carro? Vou. Vai. Ó, pegamos um pacote desse de cebola. Que não tava ali na lista. Então, um pacotinho desse de cebola. Depois eu não vou lembrar quanto que foi. Vou puxar aqui. Pegamos também mais um pacotinho daquela batatinha que mais ela gosta de fazer. Conserva, sabe? Ó. Pegamos esse azeite aqui que é misturado, né, gente? Azeite, azeite. Aqui, ó. Essa batatinha aqui. E também... Deixa eu ver. Ai, o Manoza pegou um... Com a bandeja, gente. Olha só que toque. Quer ver? Essa daqui, olha, de verdura. Salada mista. Não vou saber quanto que tava. Depois eu falo. Tá? Ele pegou também de brócolis. Nequinho. O papai pegou de brócolis também, papai. É. A sua ração ele já comprou. Já. Como que faz? Ó. Também não tava na lista. Pegamos tomate. O que mais? A gente gosta muito disso aqui, né? Aquele ensino umedecido. Ah, ó. Eu peguei isso aqui. Eu acho que eu cheguei a mostrar. Eu não falei durante o mercado, mas, ó. Tinha música. Muita música. Sabonete líquido. Eu peguei esse daqui de meio litro. Fio dental eu uso desse. E o creme dental. Esse daqui. Do grandão. Camão de família de uma vez. E o coentro, gente. Foi um pacotinho que depois eu vou picar todo ele. E colocar lá no congelador. Preto barba. Que é esse daqui que eu uso. Não tinha de um. Só tinha dois. Dezoito reais. Mas como dura muito pra mim. Então, gente. Tá ótimo. Né? Que você vai ali e come vinte reais de salgado. Já foi. Ó. Suco. O que mais? Ah, tá. O molho foi esse daqui, ó. My love score sempre os mais que estão assim na promoção. Em conta, né? Aí ele comprou um pedacinho de bacon. Assim, ó. Que ligou assim de colocar no feijão. Né? Quando vai fazer alguma mistura. Aqui, ó. A bandejinha de brócolis. Acho que é só brócolis esse daqui. Ó. Brócolis japonês. Não vou saber quando que foi isso aqui também. Depois eu falo pra vocês. Margarina. E manteiga, às vezes a gente compra, às vezes a gente não compra. Tá, cama. Eu sei que muita gente fala, ai, não é saudável. Eu não sei o quê. O que é saudável, né? Se a gente for ver. Esse daqui, o penne que eu peguei. My love também pegou esse saquinho aqui, olha. De, acho que é sobrecoxas. Tá vendo? Ih, cadê, cadê? Ai, my love tava com vontade de comer. Ele pegou um copinho desse daqui. Ai, eu peguei uma maionese. Dá só porque eu amo, gosto muito. Eu tô na fase da maionese. Tem dias que eu não como margarina, eu tô comendo maionese, gente. Com o pom. O açúcar foi desse daqui, ó. Dois quilos, como eu falei, né? Porque eu abri um esses dias, tá lá dentro da geladeira. Que eu deixo na geladeira, né? Não junta formiga. Ai, deixa eu tirar aqui esses saquinhos. E o frango do rack, gente. Deixa eu tirar a batata e já colocar ali no congelador. A batata foi essa daqui mesmo. Porque, igual eu falei, tava a batata palito. Eu achei que tava mais caro, sabe? Nossa, eu nunca vou esquecer uma vez que a gente foi no mercado. A gente morava lá na casa, antes do sobrado. E a gente foi fazer compra. Quando a gente fazia compra, assim, de mês. E, às vezes, a gente ia num dia que não era legal. A gente nunca se atentava a isso. Aí, teve uma vez que a gente acertou o dia, gente. Assim, sem perceber. A gente acertou o dia. E tava na época, né? Isso lá em 2017, 2018, sei lá. Mas tava tudo um preço maravilhoso. Ainda falei, nossa, meu Deus. Olha o barulho aqui. Nossa senhora, peraí. Deixa eu encostar aqui essa porta. Eu não dou conta, gente. Ah, tá. Uma coisa que também não tava lá na lista foi o alho. Peguei um pacotinho desse, R$9,90. A farinha de trigo eu peguei um quilo de farinha de trigo. Como eu coloquei lá, né? Um filhinho. E o que mais? Ou seja, gente, tudo aquilo da lista. E mais alguma coisinha ou outra só. O frango do Rex eu peguei desse. Que é só peito mesmo. Depois eu vou cozinhar. E... O que tem isso aqui? Ah! Vai logo que pegou... Esse daqui, ó. Que é a carne moída que a gente sempre fala pra vocês. Que a gente costuma comprar. Porque eu acho mais em conta. E as carnes, gente. Hoje não tava tão bonita, não. Sabe? Assim, tinha carne lá que não tava... Não tava legal. Não tava atrativa, assim. Sabe? E o arroz, ele comprou esse daqui. Que é o extremo sul. Não sei se a gente já comprou desse arroz aqui. Ó, não precisa... Ah, eu acho que já. Não sei. Aqui tá falando. Não precisa lavar nem escolher. E eu, meu filho... Porque assim, eu acho que eu já falei pra vocês, né? Antigamente eu lavava arroz pra fazer. Aí o pessoal falava. Adriano, não precisa lavar. Não precisa. Tira toda a proteína. Proteína não. É a vitamina, tudo. Não sei o que. Aí eu... Não, eu lavo. Não, não precisa lavar. Aí eu parei de lavar. Aí tem gente que fala... Não, eu tenho que lavar. Não, eu não vou lavar mais não. E aqui tá dizendo que não é pra lavar. Então eu não lavo. Isso daqui. Então eu não lavo. Então tá. Vou organizar tudo aqui. Depois eu falo pra vocês o valor que deu. Tudo. E o preço de algumas coisas também. Então tá aqui, ó. A listinha, né? De tudo que a gente comprou. O preço, né? A unidade e o total ali, ó. Tá vendo? Aí, olha. Tudo, gente. Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês. Deu um total de 355 reais. O que vocês acharam? E 21 centavos. Assim, de verdade eu tava achando que fosse dar mais de 400, assim, sabe? Mas, graças a Deus, que não. Mas lembrando, né? Que aqui é só my love e eu. Igual, eu ainda falei pra ele agora há pouco. A gente tava rezando o terço. Que agora vai dar sete horas, gente. Olha só pra você ver. E eu tava falando pra ele, assim, que eu esqueci de comprar biscoito, né? Que eu gosto de comprar um pacote de biscoito creme cracker. E outro de biscoito Maria. Porque daí um dia que não come pão, come biscoito, né? Come um biscoitinho creme cracker que eu gosto. Com margarina. Com cafezinho quente. E eu esqueci de comprar. Vou ver se eu compro amanhã ou depois. Mas tá ótimo, né? Graças a Deus. Se eu for ver, é igual na hora que passou, que eu olhei, eu falei assim, ai, ainda bem. E aí, como eu falei pra vocês, quando o My Love recebe no cartãozinho dele, lá na metade do mês, aí vai lá e repõe o que faltou, né? O que acabou dessa vez, assim. E a gente vai. Mas, turma, eu vou finalizar por aqui. Porque, olha, daqui a pouquinho nós vamos... Eu coloquei a manjumbinha aqui de molho. Já troquei várias vezes a água desde aquela hora. Pra poder dessalgar bastante. Então elas vão fritar pra gente poder comer. E eu deixo pro próximo vídeo, depois eu mostro no vídeo que vem, tá bom? Então deixa o like, não esquece não, que ajuda por demais aqui no crescimento do canal. Chegou aqui, gostou, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho, você sabe que é muito importante pra gente avisar, chegar as notificações, né? Que tem muita gente que fala, ai, não chega a notificação, então ativa o sininho. Eu sei que tem muita gente que ativa e mesmo assim não chega, não sei porquê, mas enfim. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!